Expulsão por nada? Esse é Anderson Daronco, depois de um jogo com muitos lances polêmicos entre São Paulo e Vasco, e decidiu expulsar o técnico Lisca. Só que o Lisca não falou nada. Olha aí. O cara, o jogador do São Paulo, fez a defesa. Eu fiquei com a impressão de que o jogador que deu o passe dominou a bola com a mão. Mas, certamente, se saísse o gol, ele não é nem rever. E agora que tá expulsando mais alguém ali do Vasco, é o Lisca? É, acho que é o Lisca. É um brincalhão esse Daronco. É um brincalhão. O que ele faz aqui em São Januário é uma piada. Não é nunca uma arbitragem, é uma piada. Olha, o André, se o Lisca falou alguma coisa, foi na maior calma do mundo e bem baixo. Porque agora, nesse momento, ele tá gritando e dá pra ouvir daqui. Tá bom, eu não achei um assalto. Acho que alguns lances do Vasco ainda não têm razão de reclamar, outros não. A gente sabe que o Lisca fala pra caramba. Mas, porra, cara, veja um vídeo. Ele não fala nada. A verdade é a seguinte, cara. Como o árbitro brasileiro gosta de aparecer. Eu não tenho estômago pra nenhum deles, na boa.